Fala galera, aqui é o Claudio do canal SerHob Linux Brasil E hoje eu vou trazer para vocês como que a gente instala o drive AMD GPU Pro no Ubuntu E aqui o Ubuntu que eu estou usando é o 16.04, vocês podem usar também o 16.10 ou outro que vier depois E a sua placa tem que ter suporte a esse driver A minha placa é uma Radion HD7870 que não tem suporte oficial Mas para quem tiver essa placa ou similar, você pode instalar o drive proprietário, a versão 16.50 Você vai ter que ativar o drive AMD GPU, que é o Open Que não é o drive oficial atualmente para a minha placa, mas eu ativei ele aqui E ele está funcionando, inclusive já fiz uma playlist com jogos rodando nesse drive Open Aqui eu vou colocar o OpenGL para vocês verem e qual drive que ele está usando aqui Pacote de drives de mesa, o PPA do Padoca que é opcional, você pode usar o PPA do OiBaf também A galera que está começando não vai saber muito bem o que eu estou falando Mas a galera que já tem uma certa experiência já sabe Então vamos lá Aqui você vai entrar no site da AMD e você vai baixar o drive AMD GPU 16.50 A minha placa oficialmente, pelo menos nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo Ela não suporta esse drive oficialmente Ela suporta o drive 15.12 que é o Crimson Que foi lançado em dezembro de 2015 E só se instala no Ubuntu 14.04 para baixo Então aqui é a página do AMD GPU Pro que você vai baixar e vai instalar na sua placa Sua placa tem que ter o drive AMD GPU Open ativado, para você saber Ali eu mostrei a lista das placas que tem suporte oficial Essas aqui E aí é só baixar o drive Extrair para uma pasta Aqui você clica para baixar Vou deixar esse link na descrição para você clicar e baixar aí É esse aqui, 16.50 Atualmente esse drive já está dando suporte não oficial à minha placa Eu já sei que está dando suporte não oficial, experimental Então eu como sou meio atrevido Eu vou instalar porque eu não quero nem saber Eu quero usar E estou mostrando essa dica aí para vocês também Que não tem problema nenhum em ter o seu sistema danificar alguma coisa Você não tem problema que o seu sistema se danifique Então eu não recomendo a instalação desse drive para pessoas que usam o seu desktop para trabalhar O seu desktop para uso essencial É só para aqueles que usam a sua distribuição Linux Ou só para jogar Ou não tem problema de se der alguma quebra Os arquivos já estão salvos Ou seja fez um backup antes Então você vai instalar esse drive Se der algum problema E você não conseguir reverter É só você voltar para o drive antigo Ou instalar do zero aqui Essa coisa toda Bom, você vai abrir aquele arquivo ali O amdgpu-pro-install Você coloca o ponto barra E aí ele vai perguntar aqui Se você deseja instalar 474 megas Que são os arquivos de instalação do drive Que você acabou de extrair na pasta Aquele é o arquivo que você vai abrir amdgpu-pro-install Mas antes eu quero mostrar uma coisinha que a gente precisa fazer Que é uma coisa que às vezes eu esqueço Mas já vou deixar registrado aqui no site No vídeo Para vocês não esquecerem Criar um costume de sempre lembrar É o seguinte Nessa pasta aqui O sr-share-x11-xorg.conf Quando a gente tem o drive amdgpu A gente tem um arquivo de configuração para ativar o drive O drive amdgpu É isso aqui Eu já renomiei ele para .back Porque back não é nada Back é só para eu saber que Esse arquivo está salvo E ele não vai ser ativado Quando eu reiniciar o sistema Eu vou reiniciar com o drive amdgpu-pro instalado E quando eu instalo O drive amdgpu-pro Dentro dessa pasta aqui Dentro dessa pasta aqui Aquela pasta lá De configuração O drive proprietário cria Um arquivo de configuração nele Deixa eu só mostrar para vocês aqui O drive sendo instalado O drive amdgpu-pro install Coloca sua senha de usuário administrador Faz um update rápido aqui E Descobre os arquivos E pergunta se quer instalar Sim Deixa eu abrir aqui O Cadê Tá Tá aqui Então vou deixar essa pasta aqui aberta E o drive proprietário se instalando aqui Para vocês verem que Junto com esses arquivos Vai criar um novo aqui O próprio drive proprietário vai criar Deixa eu só mostrar para vocês Em tempo real para vocês terem Certeza do que O que eu estou falando Vou botar aqui para trás Aqui mais ou menos aqui vai aparecer Olha lá Pronto, já apareceu 10-amdgpu-pro E tá aqui O importante é isso aqui Ele vai ativar o drive amdgpu E vai colocar E vai colocar alguns módulos de Alguns blobs Alguns softwares Proprietários Fechados Para que o drive proprietário se instale No kernel do Linux Bom Aí depois disso você vai reiniciar o sistema E vai usar o drive proprietário Aí você vai testar Nos seus jogos Você vai ver Se ele tem uma performance boa no seu sistema Tendo uma performance boa Continua usando ele Se não Você desinstala ele E aqui eu já reiniciei o sistema E estou mostrando para vocês Ele instalado aqui Qual o opgl 4.5.13462 Né O drive É da própria Advance Micro Devices Advance Micro Devices Amd E Opgl 4.5 E blá 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 Bom Sempre lembrando A pasta que você criou é essa Você vai jogá-la no terminal Se você não gostou desse drive Você vai entrar na pasta E vai abrir Aquele mesmo arquivo Que a gente abriu para poder instalar O amdgpupro install É ele também Que faz desinstalar Vou mostrar aqui para vocês Você não precisa escrever nada Nem traço traço uninstall Nada É só ele puro E o que que ele vai fazer? Ele vai perguntar para você Se você quer remover Os arquivos Do drive proprietário Você vai dizer que sim Né Porque você ativou ele Então o sistema entende que você quer Instalar de novo Então ele vai remover os que estão Instalados Os atuais E vai te dar a opção de Reinstalar É A opção que ele te dá aqui é Reinstalar Mas você não vai reinstalar Porque você não quer mais ele Né Então É só dizer que você quer Remover Esses arquivos aqui Sim Aí ele vai remover Porque esse drive você não quer mais Porque esse drive você não quer mais Então ele removendo Removeu, removeu, removeu Lá naquela pasta De configuração O arquivo de configuração Que a gente renomeou Para que ele não seja ativado Né O arquivo De configuração do drive MDGPU Open A gente tem que renomear ele Para .conf Tá Porque aquele arquivo Que o Drive proprietário criou Aquele arquivo vai sumir Tá Só mostrar para vocês daqui a pouquinho Para vocês Terem certeza Bom Aí aqui ele já desinstalou o drive Eu já reparei ali Que ele vai perguntar de novo Se eu quero Instalar Os arquivos Né Do drive AMDGPU Pro Aí eu digo Que Não Digo que não N né Digo que não E Reinicio o sistema O que que vai acontecer O drive AMDGPU Open Vai ficar por cima Acabei de reiniciar aqui E Vou mostrar para vocês Que o drive AMDGPU Ele se Reativou Né O Open AMDGPU Open Ele se reativou E Não esquecendo Que a gente tem que renomear O arquivo de configuração dele Lá na pasta Osr Share X11 E Xorg .conf .d Tá Já voltei para o drive AMDGPU Aqui Com o kernel 4.9 O mesa 13 .totototot Né Então É isso aí Você vai entrar na pasta Do arquivo E vai acessar ele Aquele arquivo AMDGPU .pro .instal Para poder instalar Ou desinstalar É sempre o mesmo Arquivo Sendo que Com aquele detalhe Que você tem que prestar Bem atenção Por isso que eu estou repetindo Para que o pessoal Não fique na dúvida Tá Se eu estiver esquecendo Alguma coisa Galera Pode deixar Nos comentários No Desse vídeo Que aí eu posso Tirar alguma dúvida De vocês Alguma coisa E tal É Tentando lembrar Que alguma coisa Que Que eu possa Passar para vocês Mas acho que é só isso mesmo Acesse esse arquivo E instala Ou desinstala aí No seu sistema Sempre olhando Para a placa Sempre olhando Para a pasta USR Share X11 Xorg .conf .d E o arquivo Lá Do AMDGPU Pro Ou Open Para Reativar Ele Reiniciar O sistema E Correr para o braço Aqui eu estou instalando mais uma vez Só para brincar E aqui ele já colocou O arquivo de configuração do Open Então Se eu estou instalando o Drive Eu sou obrigado a renomear O meu arquivo de configuração do AMDGPU Open Que é aquele primeiro arquivo ali Eu tenho que renomear ele E quando eu reiniciar O que vai ser ativado é o Pro Então é isso galera Não tem mais detalhe para passar não É só isso mesmo Tá Qualquer dúvida vocês deixem nos comentários Tá Algumas coisas eu estou repetindo É porque eu quero Dar ênfase ao Ao Não deixar dúvida Tá Dar ênfase nos detalhes aqui Para que o pessoal não se enrole Porque tem um pessoal que é mais avançado no sistema Mas tem um pessoal que está começando agora E que E se esforça Para instalar esse Drive aí Tá galera Então vou ficando por aqui Um grande abraço para vocês Valeu